Música Mano, ponha uma coisa na mente de vocês Não é questão de chegar e sair fazendo É questão que tu tem que saber o que fazer Quando chegar Desculpa o transtorno Temos sérios poemas mentais Vai te deixar ascendente Ó, 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 faz apoio Olha o flash, bata esse cara do track Bata esse cara do track, ó Faz apoio Olha o flash, bata esse cara do track Bata esse cara do track Faz apoio Olha o flash, bata esse cara do track Bata esse cara do track Tá ligado, mano, aqui que eu tô rimando Você é muito fraco, sabe, mano, aqui eu tô ficando A tia tá na sota, mano, eu mando sem gracinha Pra você me ganhar, come uma sota de letrinha Não, não, uma sota de letrinha Eu não abençoo, né, quando eu chego de cristal Pra de novo não faço que estou impensado, que é molequeira, só bate de vez, eu não vou ganhar Não fazia, granada fazia, quando eu vi que eu vi da sal, vou te ganhar Porque eu tô com a sua cara e não queijo na mão Aí, só pra você ver que na batalha eu tô sentindo Essa pessoa que ganhou, mas no final você foi abatida Ei, vou me ganhar, tá ganhando o futuro e ganhando Eu chego no vídeo, você nem é mulher, mas tá com o meu primeiro dia, esse vídeo Aí, tá correto, só pra roda pra me agastar Porque você só me ganhou, que eu bato de feio, só com o capito, vou ganhar Aí, pode começar, se ligar meu parceiro, porque você não sabe nem a pagela periódica Não, não é que eu tô ligando, é que você é muito ruim, mas deixa eu buscar uma lógica Aí, só pra você ver, mano, que eu sou mágico Aí, eu não sou senhora lá, mas você perdeu e eu não vou entrar Você tá ganhando a periódica porque tem um cheque, por isso que tu tá fudido É que o batalhão você é eu, mas eu é negativo Aí, vê se você pega, meu nome, eu sou o que é negado Eu fico com dizer mais inteligente, faz o reto da dificuldade Aí, aí, você veram o que eu vi, mano? Você veram o que eu vi, mano? Aí, faz muito barulho pro primeiro, mas aí, só quem curtiu? Calma, mas... Ao meu lado esquerdo eu tenho o Cusique Ao meu lado direito eu tenho o meu Mano Choque Lembrando, rapaziada Bota na MC que rimou melhor Tá ligado? Não é uma pessoa que tem afinidade com você Tá ligado, mano? Você pegaram a visão? Levanta a mão e faz muito barulho, só quem preferiu o freestyle do meu Mano, Buzinho Levanta a mão e faz muito barulho, só quem preferiu o freestyle do Choque Choque Buzinho Buzinho Ó, rapaziada, não faz barulho pra dois Pô, é foda Buzinho Buzinho Choque Buzinho Choque, primeiro round Solta, DJ Tá surdo, querido? Buzinho 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 Sabe quem preferiu o freestyle do meu mano Buzinho 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 Aí, cheque papel e siga fora.